Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Por 296 votos a favor e 177 contra, foi aprovado o texto base da reforma trabalhista no plenário da Câmara dos Deputados. Veja como foi na reportagem de Paulo La Sálvia. Foram horas de discussão na Câmara. Um longo processo com a oposição se utilizando de instrumentos previstos no regimento para atrasar a votação, como três requerimentos para retirar de pauta o projeto da reforma trabalhista, todos rejeitados pelo plenário. No fim, prevaleceu a vontade da maioria. O texto base do projeto foi aprovado. O projeto que moderniza a legislação trabalhista prevê o seguinte, a jornada de trabalho poderá ser estendida para 12 horas por dia, 48 horas por semana, 220 horas por mês. Os 30 dias de férias poderão ser divididos em até 3 vezes. Para as horas extras, pode ser criado um banco de horas individual. O imposto sindical deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. O trabalho em casa, quando a pessoa exerce as atividades de forma remota no lar, passa a ser regulamentado. O trabalho parcial passa de 26 horas semanais para 30 horas por semana ou para 26 horas semanais mais 6 horas extras. E o trabalho intermitente, que não é contínuo, vai ser ajustado com período, dias e horas, acertados entre patrões e empregados. Acima de tudo, o patrão vai ter mais segurança, porque o acordo que fizer vai ter base legal. Então ele vai demitir menos e como a economia está começando a melhorar, ele vai empregar com mais ânimo. O projeto que propõe a reforma trabalhista permite que acordos entre patrões e empregados tenham força de lei e não sejam derrubados na justiça. E mesmo com as mudanças na legislação, os direitos fundamentais dos trabalhadores estão mantidos. Entre eles estão 13º salário, férias remuneradas anuais de 30 dias com valor correspondente a 30% do salário, descanso semanal remunerado, contribuição ao INSS e ao FGTS, licença maternidade de no mínimo 120 dias e de paternidade de 20 dias e direito de greve. O artigo 7 da Constituição, que tem 17 incisos, 17 pontos, que são os direitos constitucionais dos trabalhadores, estão absolutamente garantidos. E o presidente Michel Temer acompanhou a votação do projeto de modernização das leis trabalhistas na Câmara dos Deputados. Quem tem as informações para a gente ao vivo é o João Pedro Neto, que está lá no Palácio Planalto e, como sempre, acompanha os assuntos por lá. João Pedro, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo. Olha só, o presidente Michel Temer disse, por meio de uma declaração do porta-voz da Presidência da República, que o projeto aprovado ontem à noite lá na Câmara dos Deputados, que moderniza a legislação trabalhista brasileira, foi resultado de um amplo debate entre os mais variados setores da política, do Estado e da sociedade civil. Segundo afirmou o presidente Michel Temer, essa nova legislação, uma vez em vigor, vai permitir garantir os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição Federal e também vai impulsionar a geração de empregos no país, o que, segundo o presidente, representa um avanço para superar a crise econômica brasileira. A gente lembra que agora, depois de ser aprovado lá na Câmara dos Deputados, esse projeto ainda precisa tramitar no Senado Federal. Vamos ouvir agora, então, um trecho dessa declaração do porta-voz da Presidência da República, o Alexandre Parola, que foi feita na noite de ontem, aqui no Palácio do Planalto, depois dessa votação lá na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir. Trata-se de mais um importante avanço para superar a mais profunda crise econômica de nossa história. O resultado obtido é uma expressão da opinião amplamente majoritária que se formou na sociedade brasileira em torno da necessidade de adequar as relações trabalhistas, as realidades do presente e de preparar o nosso mercado de trabalho para as exigências do futuro. O presidente Michel Temer agradece a base de apoio do governo e as lideranças partidárias, ministros de Estado, governadores, prefeitos e representantes empresariais e sindicais que atuaram decididamente em favor da aprovação do projeto na Câmara. O mesmo grau de engajamento será agora necessário para a aprovação definitiva da reforma trabalhista no Senado Federal. O firme compromisso do governo do presidente Michel Temer com a responsabilidade fiscal permitiu superar de forma exitosa, já a partir do primeiro trimestre de 2017, a crise econômica que recebemos, com seus milhões de desempregados, juros altos e inflação fora de controle. Em pouco tempo, esses problemas estão sendo sanados. Inaugura-se em nosso país um novo ciclo de prosperidade socioeconômica guiado por um plano estruturado de mudanças que estão recolocando o Brasil no caminho sustentável e duradouro do crescimento e do emprego. Bom, e nesta quinta-feira o presidente Michel Temer cumpre a agenda aqui em Brasília, tem uma série de compromissos aqui no Palácio do Planalto. Agora pela manhã ele tem reuniões, por exemplo, com parlamentares, entre eles o deputado federal Nilson Leitão, o deputado Benito da Gama e também tem uma outra audiência com o senador José Serra, além de um encontro, de uma reunião com o ministro de Negócios Estrangeiros da Tunísia. Isso tudo pela manhã. Na parte da tarde, Leandro, o presidente Temer se reúne com o Luiz Fernando Furlan e o Roberto Gianetti, que são representantes do LIDE, uma organização que reúne empresários brasileiros e estrangeiros. Volto com você aí no estúdio, Leandro. Tá ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.